Não me interessa, não me interessa, ouve, Judite, 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 me ouve, tudo bem? Judite é você de novo, ô su... Meninos, o casamento não é o mar de rosas que parece... Ouça o seu pai! No começo é tudo maravilhoso, a gente só quer ficar junto, é que ele deixando pra cá, ele deixando pra lá o dia todo, mas chega o dia... E chega rápido! É isso aí, rainha, em que você se vira e vê uma foca dormindo ao seu lado. E essa visão fantasmagórica embrulha seu estômago! E aí você percebe, eu estou casado com isto pelo resto da minha vida! Exatamente o que eu estou falando! Foca? Não pisca pra mim, eu não pareço uma droga de foca, é melhor você retirar o que você falou! Leão Marinho, Leão Marinho! Ornitorrinco! Ornitorrinco, eu não pareço um ornitorrinco! Tudo bem, tudo bem, para, 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 eu estou tentando argumentar! Tá vendo aí, Júnior? Isso é o casamento! Não há cor do sobre o animal marinho que a sua esposa parece! Ai, gente, como eu amo ter olhos azuis! Você não tem olhos azuis, isso é um filtro! Beijosa! Ela disse pra dar essa noixão de atum pro fofucho! Só que atum fofucho não pode comer! Já te contaram o que atum é? Um peixe? É peixe! Se eu desceu tão fofucho, eu não queria me perdoar! Ei, Agatha! O que é, Matheus? É, eu só queria dizer que eu te amo! Obrigada! Mas eu te amo muito! Nesse caso, muito obrigada! Oxe, tem café? Tem! Tem! Você quer uva? Não! Quer café! Café? Mas você não pode tomar café! Você pode? Não pode! Olha! Não, eu não sei falar! Eu não sei falar! Alô! Eu queria falar com uma pizza! É... Não! É da pizza! É da pizza! É da pizza! É da pizza! É pra falar sozinha? É! Não acredito? Você não vai! Eu não vou? Não! Você vai me deixar aqui sozinha? É! Nossa, eu vou chorar! Pode chorar! Vai rolar resenha! Tudo no sigilo! Tudo no esquema! Se pá tem balão! Se pá tem balinha! Vou ficar na onda! Vou perder a linha! Onda! Onda! Do lance! Eu sou muito inteligente também! Eu sou uma pessoa muito inteligente! Porque eu quero! Por que você tá com vontade de rir, Mariana? Você me respeita! Não, é que eu tô pensando em mim! Mariana, você me respeita! Eu tô pensando em mim que você tá falando assim! Eu sou muito inteligente! Eu não falaria isso assim! Eu sou inteligente! Eu sou! Eu acho que eu sou uma pessoa sábia! Eu sou inteligente! Você que quer rir, eu não quero rir! Você não tem que acreditar no seu potencial! Você não me disse isso ali! Mas inteligência já é demais! Na massa, a gente vai precisar de 200 gramas de margarina! Olha eu mostrando a margarina!